Em plena pandemia de Covid, que já deixou mais de 800 mil mortos em todo o mundo, um casal italiano de terraplanistas decidiu provar que a terra não é esférica e saiu a navegar pelo oceano em busca do fim do mundo. De acordo com o jornal argentino El Clarín, eles se perderam no mar e precisaram ser resgatados. O casal decidiu fazer essa viagem enquanto o resto da Itália estava confinado, como medida de proteção contra a Covid. Os dois teriam tentado navegar do porto da ilha de Lampedusa, entre a Cecília e o norte da África, para provar que a terra tem um fim e que vivemos em um mundo em forma de disco. No entanto, eles se perderam com sua embarcação no mar Mediterrâneo. A sorte do casal foi um tal de Salvatore Sissi, que trabalha no Ministério da Saúde da Itália, que os resgatou, ajudando-os a usar uma bússola para navegar de volta para o porto. O casal foi devolvido à Itália, onde teve de passar várias semanas de quarentena.